Olá, estrategistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para o Estratégia Concursos. Hoje eu vou entrevistar o nosso aluno, Hamilton de Jesus, que foi aprovado para auditor do TCU em 19º lugar. Ele vai contar para a gente como que foi essa preparação dele, quais foram os métodos de estudos e todos os obstáculos enfrentados para chegar onde chegou. Tudo bem, Hamilton? Seja muito bem-vindo e meus parabéns para essa aprovação. Olá, Jéssica, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Hamilton, sou atualmente auditor de controle externo no TCDF e fui aprovado em 19º lugar no Tribunal de Contas da União. E como que está a alegria de conhecer o Estratégia, os professores, estar finalmente fazendo uma viagem aí de descanso, né, ao invés de concursos? É, finalmente, né, depois de tanto tempo, tanta batalha, poder vir aqui no Estratégia, né, depois de tanto tempo de estudo. E eu via, né, as entrevistas, via o pessoal vindo aqui conhecer o Estratégia Concursos e eu sempre pensava quando seria esse meu momento. Você sabia que chegaria? Eu sabia que chegaria. Oh, que legal. Tá vendo, pessoal? Tem que acreditar. E vejo agora que todo esse esforço, né, valeu a pena, tanto estudo, tanta dedicação, abdicação, que foi esse tempo, né, de estudo para concurso. Você apresenta para o pessoal te conhecer? Conta para a gente de onde você é, quantos anos você tem, um pouquinho do seu currículo, se já fez outros concursos, aprovação, reprovação. Sou de Salvador, né, tenho 30 anos de idade, mas já moro há quase 5 anos em Brasília. Eu estudei, né, inicialmente em 2016, 2017, para o concurso da ANAC, o qual fui aprovado, e por causa disso eu me mudei de Salvador para Brasília, né. Entre 2017 e 2019, eu parei de estudar e voltei no final de 2019 já com foco no Tribunal de Contas da União. E a partir daí que eu tive esse foco no TCU, tive a oportunidade de fazer também o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em que eu fui aprovado e hoje sou servidor. E agora, finalmente, né, eu acho que era o meu objetivo final, o Tribunal de Contas da União, né. Então você só fez esses 4 concursos? Você comentou 3, né, você fez 4 no total? Isso, eu fiz 4 no total. Eles já tinham me contado, tá, gente? Além desses 3, eu ainda fiz o CFAES-DF, no início de 2020, se não me engano, um pouquinho antes da pandemia, né. Eu fiz mais, eu já estava com foco no TCU e no TCDF, mas eu fiz mais por ser a banca CESP, né. Então, como naquele momento o TCDF seria CESP e o TCU havia grande chance de ser CESP, então eu fiz realmente para treinar e acabei indo muito mal no CFAES-DF. E foi até um ponto que eu acho que foi a virada de chave, porque eu vi que minha metodologia de estudo não estava muito boa. E aí, esse péssimo resultado na CFAES-DF me ajudou a ver que eu precisava de um planejamento melhor. Foi quando eu contratei um serviço de planejamento, né, de coach, que possibilitou que eu tivesse uma melhoria no meu desempenho de estudo. Eu acho que assim foi um ponto importante para eu ver que eu não estava, talvez, no caminho certo naquele momento. É interessante que, às vezes, o baque que você tem é o que te faz chegar onde você quer, né. Isso, isso. Você já vai contar para a gente o que você aprendeu com o coach que te fez melhorar. Sim, então, em relação ao coach, né. Antes de eu fazer a contratação, eu estava, por exemplo, estudando uma matéria por vez. E eu vi que isso não estava agregando muito na fixação do conteúdo. Então, com a contratação do coach, eu consegui organizar melhor as disciplinas, né. Consegui estudar mais disciplinas concomitantemente. Eu acho que isso aí gerou um ganho para o meu desempenho. E, além disso, outra coisa também que eu não estava fazendo tanto eram questões. Eu acho, assim, que questões é talvez o ponto-chave na aprovação do concurseiro, né. Eu acredito que eu tenha feito, acho que 70% do meu tempo de estudo era fazendo questões. Então, era esse um ponto também que eu não estava focando muito. Eu estava mais na leitura do PDF e eu acho que só isso não é suficiente para conseguir resultados. Por que você acha que muito concurseiro é resistente em relação à questão? Porque é aquilo, é receita de bolo. Todo mundo fala, tem que fazer muita questão para ser aprovado. Mas vem muita gente falando que no início foi difícil pegar. É, no início, acho que as pessoas têm dificuldade de fazer questões porque, às vezes, elas não têm ainda o conteúdo suficiente para resolver as questões. Tem que ter a base, né. O objetivo de fazer as questões é você entender o estilo da banca, que isso é muito importante. Porque, às vezes, você até sabe o conteúdo. Por exemplo, a Sebrasp cobra de um jeito, a FGV cobra de outro. E você saber a forma correta como ela cobra, isso faz muita diferença na hora da prova. Então, você entender a banca é importante. E fazendo questão, acho que é a melhor forma de conseguir fazer esse entendimento daquela banca. A banca do TCU foi a FGV? FGV. E o que você aprendeu ali de macete em relação a essa banca? Você praticou bastante? Que foi diferente, né? Eu, do TCDF, eu vinha praticando muito o Sebrasp, que foi a banca do TCDF e que, por muito tempo, fez a banca do TCU. E até quando teve o anúncio da banca, eu até fiquei um pouco triste, né. Porque eu nunca tinha estudado FGV, então foi meio que um novo start do estudo. Porque muita coisa é cobrada totalmente diferente de uma, por exemplo, da Sebrasp para a FGV. Então, eu tive que meio que me readaptar ao estilo de questões da FGV, principalmente algumas disciplinas como contabilidade e, principalmente, português. A cobrança é totalmente diferente do conteúdo. Então, eu tive que meio que fazer uma imersão nas questões da FGV para conseguir me adaptar novamente a esse novo cenário que tinha sido proposto pelo TCU. Já já você vai contar para a gente como que você resolveu ali no dia da prova, essa prova do TCU, que foi uma das mais difíceis do ano, né. E, Hamilton, você tem assinatura do Estratégia? Sim, eu tenho assinatura do Estratégia. Se não me engano, eu já tenho há pouco mais de três anos que eu tenho assinatura do Estratégia. Então, acho que a principal fonte de estudo era realmente o material do Estratégia Concurso. E por que você escolheu o Estratégia Concurso? Eu escolhi o Estratégia Concurso por achar que era o curso preparatório de concursos mais completo. Eu acho que o Estratégia Concurso disponibiliza uma gama significativa de materiais. Tem o PDF, tem o passo estratégico, que são resumos. Alguns conteúdos que eu acho que eu já dominava, valia a pena mais usar o passo estratégico. Até as próprias aulas tem os resumos no final, tem mapas mentais, tem as videoaulas. Então, acho que essa possibilidade de ter diferentes materiais foi um ponto crucial, assim, para eu escolher o Estratégia Concurso. E você utilizava todas as ferramentas? É, algumas mais que outras. Eu, basicamente, usava mais o PDF e as videoaulas. O passo estratégico é uma quantidade menor, mas era, basicamente, esses materiais. Outros materiais também que eu acho que foram importantes também no TCU, alguns cursos exclusivos que o Estratégia disponibilizava. Aí, por exemplo, eu usei o curso de análise de dados do professor Eric Muzar, foi muito importante. Eu usei o curso de licitações do professor Ebert. Usei o curso de conceitos avançados de direito administrativo e controle externo do professor ministro André Luiz. Então, foram cursos importantes que me ajudaram, assim, na preparação. E como que você realizava as suas revisões, Hamilton? Em relação às revisões, eu não costumava fazer resumos. Eu preferia pegar aqueles resumos que já estavam prontos. Muitas vezes, alguns professores disponibilizavam ou tinham alguns mapas mentais. A partir desses resumos prontos, eu ia fazendo as anotações e alguns comentários que eu achava que seriam importantes, mas eu realmente não elaborava o meu resumo do zero. Eu pegava um que já estava pronto e ia completando. Outra forma também que eu gostava de revisar era marcar as questões que eu considerava, assim, mais difíceis ou que abordassem os assuntos de uma forma mais aprofundada. Então, eu usava essas questões para, de vez em quando, eu revia elas para poder revisar também. Era uma metodologia que eu achava interessante. Você contou para a gente que trabalhava, todo esse tempo você trabalhou e estudou. Isso, isso. Como você organizava seus horários? Quantas horas por dia você conseguia estudar? Assim, no meu primeira etapa como concurseiro, lá quando eu passei na NAC, eu trabalhava numa empresa privada. E aí, eu trabalhava durante o dia e durante a noite, no fim de semana, eu estudava, né? E foi uma metodologia que eu vendo hoje não foi tão boa, mas assim, consegui lograr êxito. E agora, já nesse segundo momento, no TCU e no TCDF, eu preferia estudar pela manhã. Eu acordava cedo, 5 horas da manhã, estudava, até umas 8, 9 horas e depois ia trabalhar. E assim, agora nesse segundo momento no TCU, acho que eu fazia, no pré-edital, umas 25 horas líquidas por semana. E no pós-edital, pelo menos 35 horas líquidas, né? E assim, quando eu conseguia tirar férias, eu chegava a bater quase 50 horas, 45, 50 horas. Então, era assim, era mais ou menos a quantidade de horas que eu fazia. E eu preferia me planejar, não de forma diária, mas de forma semanal. Eu acho que até pelo fato de eu trabalhar, isso assim, facilitou meu planejamento, pensar em semanas. Porque às vezes o trabalho tem alguma emergência e aí eu não conseguia cumprir a meta diária. Eu acho que isso gera uma frustração no... geraria uma frustração pra mim. Então, eu preferia pensar numa semana que eu conseguiria ter uma maior flexibilidade, assim, de alocar as horas. Então, é normal, tem imprevistos, ter dia que não dá tempo de estudar, acontecia? Acontecia, acontecia alguma coisa no trabalho, ou tinha alguma emergência em casa, então... Eventualmente, tinha que descontar no outro dia. É, no outro dia ou no fim de semana, normalmente o fim de semana que acabava sendo... Pra resgatar as horas. Pra resgatar as horas, né? Perdidas. Mas era assim, eu preferia ter esse planejamento semanal. E agora, conseguiu descansar? Agora sim. Vai ter final de semana? Agora tem final de semana. Chego do trabalho, não preciso estudar, não preciso acordar cedo, 5 horas da manhã. Deve estar até perdido, né? O que é o passo da vida? Depois que passou a prova do TCU, dá meio que um vazio. Todo conquisteiro fala isso. Dá um vazio, você não sabe o que fazer, todo o tempo, sobrando. Não, você vai arrumar, muita coisa pra fazer. E lá na prova, conta pra gente, como que você conseguiu resolver, como foi pra você? Você também imaginou que não tinha sido aprovado com aquela dificuldade? Quando eu abri a prova, deu um baque no TCU. Mas assim, o TCDF também, que tinha acontecido um ano antes, tinha sido também uma prova considerada difícil. No TCDF, quando eu abri a prova e fiz, eu tinha certeza que eu não tinha passado. E acabou que eu logrei êxito, né? Aí, dessa vez, no TCU, eu meio que já tava mais emocionalmente preparado. Eu sabia que eu tinha feito uma boa preparação, eu sabia que eu tinha estudado. E quando eu vi que realmente tava difícil, dessa segunda vez, eu fiquei mais calmo. Eu falei, se tá difícil pra mim, que eu estudei e já fui aprovado, eu acredito que vai estar difícil pra todo mundo. Então, eu parei, respirei um pouco, aí tive esse pensamento e aí, realmente, eu fui fazer a prova. Eu vi que a prova tava difícil, mas eu fui tentando garimpar os pontos que podia, porque eu sabia que ia estar difícil pra todo mundo. Então, essa sensação de saber que todos estaria difícil pra todos, eu acho que ajudou a eu ter um pouco mais de calma pra conseguir resolver a prova da forma mais correta possível, né? E como que você fez em relação ao tempo? Porque falaram que ficou bem apertado, né? Muita questão pra pouco tempo. Assim, sinceramente, eu não consegui fazer todas as questões. Eu tive que chutar algumas delas, né? Eu comecei pelas disciplinas que eu tinha mais facilidade, controle externo, A, contabilidade pública. Fiz português também logo no início, que é uma matéria bem complicada na FGV. E fui deixando aquelas que eu via que estavam mais difíceis, né? Pro final, pra análise de dados, tava muito difícil, deixei pro final. Matemática financeira também deixei pro final. É uma matéria que eu tinha facilidade, mas estava muito difícil o nível. Tanto que eu chutei praticamente todas as questões, por falta de tempo. E eu fiz essa opção. As questões que eu tinha mais facilidade, eu sabia, eu fui tentar fazer primeiro. E o final da prova, a última hora, basicamente, eu fui tentando garimpar os pontos que dava, né? Com aquele tempo. Eu sabia que eu não ia conseguir fazer todas, mas fui tentando. E no final eu tive que chutar. Foi o máximo, o máximo que você conseguiu. Foi. Então, pra gente finalizar, deixa uma mensagem pros concurseiros que estão se preparando e gostariam de chegar onde você chegou. O que você gostaria de ter ouvido lá no início? Então, pessoal, com a mensagem final, eu gostaria de desejar a vocês muito sucesso nessa caminhada. E eu digo assim, que não é uma caminhada fácil. Terão problemas, terão adversidades. Vai ser muito tempo de abdicação. Você não vai estar com sua família, com seus amigos, pra poder estudar. Mas o que eu posso dizer é que vale a pena. Todos esses sacrifícios, todo esse esforço, vai valer a pena. Então, eu desejo boa sorte a todos. Só de ter essa paz no rosto, já vale a pena tudo. Vai? Certeza. É isso, Hamilton. Muito obrigada, viu? Que você seja muito feliz no TCU. Se for essa sua escolha, eu acredito que sim, né? E muito obrigada por confiar nos materiais de estratégia. Eu que agradeço por todo o suporte. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Deixa aqui embaixo seu comentário, seu feedback, que é bem importante pra gente. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL